O que foi? Tá fazendo o que aí? Oxenta, agora é açúcar. O que foi? Botou sal no cuscuz aí? Oxenta, agora é açúcar. Tô botando açúcar aqui no cuscuz. Não sei se tu é bestalhado. Ah, botando açúcar. Rapazão, aprendeu pelo menos a fazer cuscuz, não foi? Não, eu não tô te mostrando nada, não. O que é que eu tô te mostrando aqui? Tá fazendo é cuscuz ou não é? É não, é não. Eu tô plantando meia aí. Ah, tá plantando meia aí. É, tô plantando meia aí. Aí me diga uma coisa aí. Tu vai fazer cuscuz aí é para comer? É né, tu pode jogar pumaça. Aqui em casa eu só faço cuscuz e tu pode jogar pumaça. É né? Eu não como cuscuz não, de jeitinho. Não. Se lascar para a cara da festa. Muito bem, aí bota uma aguinha para molhar, né? Para lá. Primeiro tem que molhar a massa do cuscuz, né? É não, porque aqui é reboco. Tu vai molhando a massa, pode jogar na parede depois, entende? Reboco, massinha de reboco, cimento. Muito bem. Lasca para a cara da peste. Ó pai, o que foi? O que é? Eu quero saber só se é cuscuz, né? É não, é migal. Farofa, fazendo a farofinha. Ai, vai comer o cuscuz cru. É, eu estou fazendo isso molhar. Isso aí tem que levar no fogo primeiro. Eu não estou de pé, não estou de pé ligando nada. Cuspindo cuscuz, vai dentro da massa. Fazendo a bagaceira toda. Descalhado. Tu vai molhar isso aí demais, rapaz. Rapaz, não se importa não. O meu, faz da torreira o que eu quiser. Meu cuscuz. Vai. Bonito. Uma ignorância dessa daí é bonito, né? Uma ignorância dessa daí é bonito, né? Eu não quero saber de peste nenhuma, não. Eu vou fazer do jeito que eu fizer aqui agora. Mas aí, tá bom? Para a cara da peste, eu quero para tu comer. Um cara não pode fazer porqueira nenhuma, porque um cara não vai agoniar o outro. Vai subachar para a cara da peste. Aí agora tu vai fazer o mingau mesmo. Ô, vou fazer. Aí agora vai fazer o mingau mesmo. Não tem direito de porquê nenhuma. Vai ficar o mingau bonito agora. É, aqui está a nossa cuscuz. Só tendo essa coleginha aí, né? Aqui o cara está fácil do jeito aí. Mas vai, meu. Que a tocha está comendo cuscuz cru. O bom é o cuscuzinho cru. Bicho, seu calinho. Tá lindo o bicho que está bom que sobe. Deixa dele. Não tem jeito aí. Tu deixa de ignorância, carvalho. Não tem a peste para levar para a cara da peste. Olha o outro aqui é com o rabunha aí. O rabunha aí. Não tem jeito. Mas eu quero saber, é assim. Tu vai fazer agora mingau, é? É, estou banando aqui. Banando mingauzinho. Ah, tá certo. Só como tem jeito aqui. Aí a cuscuz com o romingau. Fala aí para mim. Não tem, não. Que é o que eu quiser. Coisa bonita. Parabéns, meu filho. Parabéns. E o que é? O que é? O que é? Parabéns por que tu ferrou. Eu quero saber o que é que tu ferrou em minha vida. Tá fazendo um cuscuzinho para mim. Já está pronto. Ah, já está pronto, né? Aí agora vai comer o cuscuz. Tu come o cuscuz com o que? Hein? Não come com nada. Não come com nada o cuscuz. Não, né? Ah. Muito bem. Em casa eu sou acostumado de arma. Aqui eu só faço de jeito aqui em casa. Toda vez que eu faço um cuscuzinho para mim, eu só faço com esse modelinho aqui. Tira o ar, agora vai comer o mingau. É... Eu gosto de comer de jeito aqui. Só o cuscuzinho tem jeito aqui, quando eu vou fazer. Oh! Deixa de ser ignorante! Ah, cara! Não vai comer a cara do peito, mas não tem aqui não! E tu vai comer o cuscuz seco? Só o cuscuz vai puro? É, meu. Ah... Ah, passar manteiguinha aí, ah! Uhum. Isso aí é manteiga? É, mas não é. Eu faço aqui o creme do verde, agora eu vou tirar o branco. A peste é ar, eu vou tirar o branco. Ah, Guina! Eu tô comendo e tirando o branco. Ah, não é? Ah, ooo, corre bonito! Isso aí... Tá quente, meu filho? Dando um bronze. Eu gosto de tirar um bronze assim, na hora que eu ralo no saco. Que eu aproveito já para tirar um bronze, não tem? Isso aí que tu passou em tu é o quê? É creme de pele, creme de pele, creme de bronzear. Cara! É protetor salar. Deixa de ser cavalo, cavalo! Tu acha bonito? Eu gosto demais, viu? Aqui agora é ideia das coisas, quando eu ralo. Tu tem que dar valor. É, tu sai tirar um bronzezinho assim. Pois rolo está lá para dentro, rolo está lá para dentro e como cuscuz. Agora eu não quero mais comer porquê nenhum. Volta lá para dentro e coma o mingau. Tu não fez um mingau cru? Olha, tira bronze, é hora de tirar bronze. Hora de almoçar, hora de almoçar. Aí, aí é bom para tu, é coisa boa. Aqui agora é uma delícia. É, né? Vou te contar que é a melhor coisa que eu faço. A melhor coisa que eu faço. Ai, tusta! Tusta no solo. Eu gosto de fazer isso aqui, um bronze, tirar um bronze. Aí é o quê isso aí? Tirando um bronze. Bronzeador, é bronzeador. Estou passando bronzeador em minha cara. É, né? É de minha pedra. Aqui agora é bom, é delícia demais. Num salzinho dessa aqui, de quarenta graus, tu acha bom? Eu gosto por ele, pode descer e ficar aqui embaixo aqui. Se deitar aqui do meu lado aqui mais rio. Lá tem o nada a ver com o porquê de sal. Isso aí é que é ignorância, rapaz. Tu tem ignorância até guardada, não tem? É, gostoso demais. Almoçar, a hora do cabo almoçar, de sossego. Hora de sossego, que eu gosto. Tu vem para dentro de casa, bestoiado. Ai, que ignorância. Vem para dentro, rapaz. Ei, rapaz. Qualquer coisa que eu gosto de? Vem para dentro, abrindo. Vem para dentro de casa, rapaz. Que porquê é que tu quer comigo, pelo amor de Deus? Eu só te fiz uma pergunta, rapaz. Eu podia apertar lá, mas eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu te fiz uma pergunta. Agora vai lavar as mãos, é? Não tem nada não, eu não estou procurando porquê nem uma. Agora vai lavar as mãos, é? Vai lavar as mãos, né? Certo. Oxê. Ah, pensei que não ia sair água. Vai sair da pé? Ei, isso aí é água que está saindo da torneira? É não, é bosta, é misto. A torneira está mijando aqui. A caixa d'água está mijando. Olha o cima e está descendo. Não tem aqui. Aqui é a correia. Aqui é a correia da caixa d'água. Está descendo a correia da caixa d'água. Não sei se está descendo. Agora me diz se precisa, se tem necessidade. E qual é a necessidade? Eu vou te perguntar agora aí. Eu vou te perguntar. Qual é a necessidade de tu estar lá? E por causa de tu vim me tirar meu juiz aqui em casa? Meu amigo, eu te fiz uma pergunta. Só era... Eu não quero saber de nada, não. Só era tu me responder certinho. Não pode responder a pergunta de ninguém, não. Só vem fazer uma visita para tu, rapaz. Vai se largar para a garra da pé. E essa peça tu não faz mais, não? Não é bronzeador, mas tem que ficar. Vai para o sol. Vai para o sol, que é para tu se torar. Que peça que é isso? Tu deixa de ser cavalo, cavalo. Por queira da peça? Venha. Quanto mais... Que peça da peça? Será que um dia eu vou fazer uma pergunta para tu de boa e tu vai me responder de boa? Não. Por que não é necessidade de ninguém me perguntar nada? Eu não gosto de ninguém me perguntar nada, não. Mas eu vou perguntar. Se você precisa eu passo... Se você precisa eu passo... Se você precisa eu passo essa semana toda. Não é necessidade de peça nenhuma. Essa semana toda só fazendo peça de peça. Não, mas aí, aí, aí... Aí dentro da curva eu não duvido. Acaba para agonia o outro virado na peça. Aí tu está tomando banho na torneira, hein? Poxa que mal. É, eu estou dentro da torneira. Eu estou dentro da torneira tomando banho. É, né? Eu não estou vendo eu tomando banho em torneira aqui? É uma bestaiada? Fala que ignorância. Ei. Ei, rapaz. Me responda uma coisa. Você está bebendo café aí, hein? Ah, meu Deus do céu. Não é não. Não é não. O que eu estou bebendo é... É sólido. Suco. Suquinho preto. É, né? É, suquinho do preto. Rapaz, responde. Tu está bebendo é café ou não é, rapaz? Suquinho, suquinho. Calimbo, caramba. Gosto que tu também é calimbo, caramba. É, né? Muito bem. Mas aí, tu está bebendo é café. É na xícara ou não? E o que é que tu tens a ver? O que é que tu quer com isso aí? Vou estar bebendo em... Em xícara ou vou estar bebendo em outra coisa? O que é que tu tens a ver com isso aí? Rapaz, e eu não posso te fazer uma pergunta, não, para começar. Não, e o que é que tu quer com... Eu estou te perguntando o que é que tu quer com isso aí. Vai sentada aí. Não vou sentar agora, lascou. É não, eu estou deitado. Deitado. É, né? Muito bem. Vai beber o café todinho, vai? Não, mas... Não vai te lascar para a casa da peste. Pelo amor de Deus, me deixa de mão. Vai, caramba, o que tu fazemos? Vai sentar agora, lascou. Vai procurar o que fazer, meu amigo. Isso aí é uma xícara? Me responda, rapaz, direito. É uma xícara ou não é, rapaz. É não, aqui é um copo. Um copo com azeia. Ah, estava... Então tu está bebendo café no copo. É não, tu está incomodado com isso aí quando está bebendo. Não vai quebrar a garrafa não, rapaz. Aí agora eu vou te contar que aí agora deu certo. É. Vai. Aí tu acha bonito. Aí o problema não é que eu estou bebendo nessa danada aqui. Aí tu acha bonito. Agora eu estou bebendo nessa porquê aqui. E aí o café que era para todo mundo beber, agora que tu volta a boca... É, agora que essa aqui eu só faço quando eu estou tomando tudo. Tu vai aguentar beber essa garrafa de café todinha? Vou comer já, porra. É, pois vai, meu filho. Bota para dentro que eu vou deixar de ser jumento. E aí, mape? Bota para dentro que eu vou deixar de ser jumento. Eu quero saber. Eu quero saber quanto... Esse aqui é o sapato que eu estou tomando todos. É, né? O que você está agora lascando? A gente lascar para a cara da peça que eu não sei que porquê vai acontecer. Eu te fiz só uma perguntinha simples. Não tem precisão. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar bem aqui o negócio. Deixa eu olhar bem aqui o negócio. Oxê. Bim, vê essa peça aqui, amor. É preto? É preto? É não, é azul. Tu não está vendo a cor aí não? É azul essa peça. Essa cor queira é azul. Tu não está vendo não? Tu é uma besta alhada. Ah, vai. Rapaz, com a paciência hoje o que aconteceu com tu mesmo? O que foi? Não, é que eu não sei o que é que peça que tu quer com eu não. Reaguniar o caba todo segundo, todo minuto. Está em cima do caba aguniando. Aí você vai ficar para a cara da peça. Cada pergunta que eu responder... Tu vai beber isso aí tudo. Tu vai dar uma de arra, rapaz. Eu não quero saber de peça de nada. Um dia, outro contato. Se eu tomei essa peça aqui, eu vou dar uma bosta. Ei, rapazão. Assistindo a televisãozinha de boa, né? Mas, pelo amor de Deus, me diz o que é que tu quer com eu? Eu quero saber assim... Me fala logo o que é que tu quer com eu. O que é que tu quer comigo? Pelo amor de Deus. Eu posso te falar uma coisa? Não me fala não. Eu não quero saber de nada não. Deixa eu te dizer o que é que eu quero contigo. Tu está? Pelo amor de Deus. É impossível. Tu é a besta é? Tu está solitário aqui, sozinho em casa. Está abandonado velho. É, estou solitário velho. Estou solitário velho. Estou chorando. Estou deitado aqui chorando. Cadê a tua mulher? Está para a casa da mãe dela. Que besta é que tu quer com eu? Eu quero saber se tu está assistindo televisão. Me deixa quieto. Pois eu não estou assistindo porquê nenhuma não. Não estou assistindo porquê nenhuma não. Não estou assistindo pela festa. É que tu está mesmo que ele pecha que ele está assistindo televisão aqui. E eu não é. Eu não é que tu está assistindo pela televisão aqui. Vai estourar a televisão no chão. Se sabe é. Pois pega meu filho. Pega e explota no chão. Eu só te pego. Eu e minha parceirona aqui. Minha amigona. Amiga minha demais. Amiga minha demais. Estou aqui encurraçando com ela. Estou batendo papo com ela aqui. O mais é que eu gosto de café. Não gosto de comer café. Não gosto de comer farofa. O que é que eu gosto de comer? Olha que besta é que tu quer comigo. Que pelo amor de Deus. Tu vem me agonia toda hora. Todo segundo tu vem me agonia. Aí quer dizer. É estou conversando aqui. Tu não está vendo não? Não. Não é que eu quero saber não. Eu conversando com minha parceira. Minha amigona. Minha amiga de infância. Desde pequeno. Desde pequeno. Quer dizer que ela te escuta. É. Me escuta. Eu estou conversando com ela aqui. Oi? Não. Não. É uma bestalha que chegou aqui para o Roçando Besteira. Não se importa com ele não. É uma bestalha do rei. Não sabe de nada não. Tu deixa de ser cavalo. É muito pequeno. Eu saia para tirar de baladeiro. Para ir para algum arreio. É. É minha amigona. Minha parceirona. Como é? Como é? O que foi? Está certo. Muito bem. Eu vou também. Eu vou também. Não diga que tu for. Não me chama que eu vou também. Mas tu. Rapaz. Tu deixa de guiar. Rapaz. Eu só queria saber. É minha parceirona. Você está carenta. Tomou aqui um abraço. Tomou aqui um abraço. É minha parceirona. Amiga minha demais. Vai fazer assim hein rapaz. Vamos imaginar. Vamos imaginar que tu discutiu com ela. Aí tu pede uma foca no chão. Vamos imaginar que o rapaz não acha da época. Aí tu põe o beco. Vai embora mesmo. Para a carra da peste. Vai ficar para a carra da peste. Aí tu acha bonita. Bonita o que? Que peixe é o que eu achei? Eu fazer uma pergunta. Tu poderia muito bem falar assim. É Martim. Estou assistindo. E para que peixe é que tu pega? Se tu está roubando a televisão ligada. E tu não tem essa boca aí. E aí, aí, aí eu vou andar com essa no becoesteira Martim. Isso é um animal. É minha parceirona. É isso aí amigona. Fulecona. É. Fixa direita. Aí tu vai ficar agora com... Aí problema. Tem um problema meu também. Quando tu vai com problema. Tu pode me chamar para ele também. Que eu sou. É parceiro teu. Amigo teu demais. Aí é tão amigona. Aí ela te ouve. É parceiro. É parceiro. Aí ela te ouve também. Eu escuto. E aí eu estou até conversando com ela. Batendo um papo com ela. Não sei se tu é mestrado. Não sei se tu é animado. Comprar em cima do sofá. Oxe, eu tava lá. Eu vim aqui. Eu vou botar o pé ali dentro da minha zuleira. Eu vou botar o pé ali dentro da minha zuleira. Ah, coisa bonita. Aí que lascar vaca. A animada é tu. E agora? Vai ligar a tela somente. Eu estou conversando com ela aqui. Eu não posso ficar assistindo ela já não. Eu gosto é de conversar com ela. Parceira minha demais. Mas continua meu filho. Continua conversando. É, continua. É. Eu também gosto disso aí. Isso aí eu gosto demais também. Tu deixa ele aqui na hora. Não souber até da conversa dela. Eu estou até conversando aqui com minha parceira. Ah. Vem com ele. E meio com essa menina. Mas continua o meu filho. Aí está gravando a estraída a dois mil que chegou aqui mesmo. Não presta atenção dele não. Não parece meu filho prestar atenção dele não. Não presta atenção dele não. Não presta atenção dele não. Não presta atenção dele não. Rapaz, eu ia te dizer uma coisa viu. Parece que o calor está pegando no pião e tu já está todo suado. Mingau. Mingau eu também gosto de mingau. Mingau eu como. Como muito mingau. É, né. Eu perguntei. Tu já está todo suado. Eu vou já aprontar um mingauzinho para nós comer. Tu já está todo suado. Vai te lascar para a carro da festa não. Acabei que foi tomar banho. Foi, né. Acabei que tomar banho. Foi. Sai de baixo do chuveiro agora. Continua com as tuas ignoranças. Que aí quanto mais tu continua com as ignoranças. Vai te lascar para a carro da festa. Deixa eu lá estou nada a saber com isso aí não. Bota essa TV no lugar rapaz. Acho que até no lugar dela já. Sofá, conversando comigo. É, né. É, minha amiga demais. É, minha amiga demais. Vamos embora botar essa TV no lugar. Colega minha. Ai, te lascar para a galera. Que me encosta, mãe. Minha amiga. Sai, minha parceira. Amiga minha demais. Desde que fique em ninguém. Ei, bicho. Tu está todo banhado nesse morro. Vai te lascar para a carro da festa não. O que é que eu tenho que sair? Tu não vai se limpar não rapaz. É isso aí, minha amigona. Minha parceira. Tu deixa de ser cavalo, cavalo. Bota essa TV no lugar. Já tomar banho. Hoje é que dá um banho. O calor está pegando, viu. Já tomar banho. Bota essa TV no lugar, cavalo. Esse cavalo lascou. Peça de lascar para a carro da festa. Que não me pega mais peça nenhuma, não. Não sei que porquê não cai com eu. Se lascar para a carro do pão. Aí, tu achou bonito, foi? Vê se essa porquê não está no lugar aqui. Agora se tora. Para botar a carro. Não mandei tu tirar, cavalo. Peça. Eu podia remolar essa fronteira no chão. Se a bicha vai retirar para a carro do pão. Vai, meu filho. Remolar a estoca no chão. Uma peça com resistência, porquê. Agora se estava no lugar, tu fala, cavalo. Pois é, porra. E agora é bem empregado para tu. Agora além de botar a televisão lá, tem o trabalho. Vai ter que tomar um banho, ó. O esforço que tu fez com a direita lá. Todo manhã de sol lá. Que é para deixar de ser belezca. Peste de nada. Eu não estou nadando, sabe? Pega no papeiro. Ainda nem sei que tu queria. Vai comprar o que, rapaz? Ó, mano. Não estou te comprando nada, não. Eu não estou lhe comprando nada para o militar. Mas se você está olhando aí, é para quê? Não, pô. Não se importa porque eu estou vendo aqui, não. Não olha para cá, não. Não mostra nada para cá, não. O que é isso aí? Poxa, agora lascou aí. O que é? Que peste é? Fala o que é que tu vai fazer aí, rapaz? Estou procurando um negócio aqui, na revista. Nessa peste dessa revista. Para quê? Para que? Para que o quê? Para que o quê? Para que o quê? Para que é que tu está procurando? Para comer. Estou procurando para comer aqui. Estou procurando para comer. Aqui, a... Onde é que fica a sessão das comidas aqui? Não tem sessão de comer aqui. É. Olha, uma melanciazinha. Pronto. Será que eu estava procurando? Não pode rasgar isso aí, não, caralho. Eu não quero ver o que faz com nada, rapaz. É a minha sessão das comidas. Eu quero comer, eu quero... Eu só quero saber para que é. Vou comer, carinho. Vou comer, carinho. Vou comer, carinho. Ah, não. Vamos, cara. Bota na boca. Tu não é burro. Tu não é burro. Precido. Rapaz. Rapaz. Tu não vai comer, carinho, 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 não. Poxa. Será possível o carro tem que ir para dentro da mata? Porque é uma vacuna do carro. Não passa o dia. Aí, ó. O outro é o dia todo desse jeito. Pelo meu Deus, será que... Será possível fazer uma casa lá no meio da chapada no oco do mundo? Como é que tu não iria atentar mais? Tu vai para onde, rapaz? Não é possível, não. O negócio mesmo. Ah, outra... A gente tem que matar que agora é um doido aí. A gente tem que matar que o cavo passa o tiro para a menina no cavo. Que todo segundo tem que estar perguntando o serviço para o cavo. Que o cavo não sabe nada. Eu não sei de vida e de peixe. Que peixe é que eu vou fazer com a revista? Eu estava vendo o negócio que eu mandei comprar. Tu é bestalhado? Ou vai te lascar para a terra do céu? É. Mas pera aí que eu vou te acompanhar, ó. Eu vou me ligar lá por o fofo do mundo. É. A primeira mata fechada no garoto. Pois vambora. Eu quero jantar onde é que tu vai. É tanto forro que tu não é bestalhado. Aqui nas cabacarras da peste. Tu vai lá caminhando, é. É. Eu vou, eu vou, eu vou. É. Eu vou, eu vou. Pois muito bem. E o salto quente dele, para onde é que tu vai, cavalo? Vai. 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 Mas bora ver. Uma hora tu para, que tu não é bestalhado. É. Vamos abrir a peixe para lá, rapaz. É, né? Não tem bicho de calma. Rapaz, mais uma pergunta simples. Eu só perguntei se era uma revista ou que era. Eu não sabia de peixe de nada não. Mas eu perguntei. Era uma revista e tu. Se tu falar que era uma revista, vai entrar para cá. Não saiba que tu... Agora tu saiba para cá. Saiba para a riba do joazeiro. Tu vai subir no... Pode ser que tu se estrepa. Tu vai subir nos espins. Espins da peste. Tu vai subir nos espins, cavalo! Pronto, agora tu saiba para cá, que não vai me fazer a pergunta aqui em cima. Tu tá... Isso é difícil do cão. Vá com a minha peste para lá. Tu tá aí em cima do pé de pau, é. Me fecha de mal, rapaz. Tu vai fazer o que em cima? Tu vai agarrar da peste, rapaz. O que é que tu vai fazer em cima? Agora lascou, já pulado aqui de riba. É. É. Me diga aí, tá bom ou tá ruim? Tá, tá uma delícia. Tá bom que tá uma delícia. É, né? Aqui de riba eu gosto de subir direto de riba de pé de ruazeiro. É, pois fica aí, meu filho. Mas é bom que é uma delícia. Fica aí. Ai, se lascar para cá da peste, é arrombado. Isso aí, tu acha bonito essas correntes? Isso aí, tu acha bonito isso aí? E tu acha bonito isso aí? Tu sai atrás do outro. Pé de pau recheio de espins. Com a peste do celular da peste. Não. Ah, agora vamos ver em quanto tempo é que tu vai ficar aí. Eu não sei, esse pai é maluco. Ah, e aí quem é maluco é tu? Eu? Tu tá ficando doido, peste? Eu que sou maluco? Que é o dia todo com essa peste. Qualquer bobeirinha que tu deu, eu vou pegar o celular da peste e poupar no chão essa peste. Eu quero ver tu gravar mais nada nesse mundo. É. Que serviço da peste. Muito bem. Aí tu tá segurando em cima do meu pai com as mãos. É, não. Aqui é meus pés. Meus pés subiu por braço. Subiu. Cabeça caiada. Rapaz, se essa raiva não sair de tua cabeça, eu não sei o que é que nós vamos fazer não. Ah, e se lascar para a casa da peste. Pois é, mas vamos embora. Tu vai ficar aí até que hora? Vou dormir aqui em cima hoje. É. E aí foi um passarinho. Aí eu dormi em cima do pau aí. Eu dormi em cima do pau aí. É, eu dormi em cima do pau. Dormi em cima do pau o quê? Fala da puta da peste. Tu vai se lascar para a casa da peste. É arrombado. Isso aí não, pau não. Que serviço da peste. Ih, peste de nada. Ô homem. Ô homem. Não me agonia mais não, pelo amor de Deus. Ai pé. Ai. Agonia a peste na baixa da régua, homem. Me responde só uma coisa, Robertinho. Como é o nome desse pé de pau aí? É teu pai. Só fala com mau nome, rapaz. Vai se lascar, mas eu não sei de vida de peste de nada não. Como é que tu vai fazer para descer daí de cima? Pronto. Daqui aí quando eu levantar de descer, eu pulo daqui de riba. Vou pular de cabeça. É, pois vamos embora uma hora. Eu só puxo subo de riba de pé de pau assim para pular de cabeça. Como é que vem a distância dessa? Se lascar para a casa do cão, homem. Rapaz! 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 Pelo amor de Deus, rapaz! Desça aí! Desça pé! A roupa enganchou aí. Foi não, foi minha bunda. Foi meu bote. Que enganchou aqui. Não foi a roupa não. Não sei se tu é abestaiado. Enganchou em que? Vai se lascar para a casa da peste. Ora! Ah, ignorante. Vai ficar todo cheio de espinho. Vai ficar todo cheio de espinho. Por causa de ignorância. Corre bonita. Não vai ter nada a ver com isso aí. Vai se lascar para a casa do cão. Vai voltando para casa agora, é? Com certeza. Tu vai voltando para casa? É não. Eu subia para o céu. É que o estado vendo o navrador subir para o céu. É. Vai se lascar para baixo da égua. Eu digo que no planeta não tem um cava mais burro. Que ainda é ignorância não. É abastalha disso isso aí. Vai se lascar. Vai quem é que está te perguntando alguma coisa aqui. Vai se lascar para a casa da peste. Oh, ignorante. Se lascar para a casa da peste. Foi bom, não foi? Toda segunda é um aperto do negócio. Sem perguntar nada. Ah, pois só porque tu está bravinho, oh. Vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã. É o dia todo fazendo pergunta. Tudo que tu for fazer. Se tu for beber água, eu vou fazer a pergunta. Vai se lascar para a casa da peste. Eu não estou te perguntando nada não. Porque não é possível. Se lascar para a casa da peste. Quando eu perguntar se está bebendo água, tu tem que dizer que está bebendo água. E o solo está quente, hein? Agonia, a peste não está frio. Vem frio. O pior que tem que estar estourando é eu aqui nesse solo. Rapazão, rapazão está deitado. É, rapaz. Deitado de boa, não é? Está deitado de boa, eu quero saber isso. Tu não está me enxergando aqui não, tu é cego? Eu quero saber, está deitado de boa, é isso que eu quero saber. Aí ou tu é cego ou tu é abesteado, tu está me vendo fazendo o que aqui? Se não for deitado. Mas eu quero ter a certeza, está ou não está deitado? Não, porra, eu não estou não. Tu não está me enxergando deitado aqui? Mas tu está de boa. Tu é invisível. Tu é invisível, eu não estou aqui não. Faz contigo, eu não estou aqui não. Mas tu está de boa. E o que foi, Guia? Tu está bem confortável assim? Mas eu quero saber assim, tu está aí, deitado assim, no colchão, aqui na sala, dentro da tua cama, lá em teu quarto. Por que? É por que? E aí o que é que vocês têm a ver com isso aí? Que porquê? Que porquê? Que porquê? Vamos se lascar para a casa da peste, vai tentar o diabo lá na baixa da época. Que hoje minha paciência está rosto. Não, mas porquê? Deixa quieto, eu não quero saber de nada não. Não, calma aí. É porque tu não fez para entender. Ô, eu não quero saber de nada não, eu quero entender o quê? Porquê? Porquê que está na sala com o colchão deitado na sala? O pobre mãe, você vai sair? O pobre mãe, você vai sair? Aí está fácil de resolver. Está? Vai deitar no sol. Joga, meu filho, colchão no chão e deita. Joga o colchão. Ah! Ah, chefe! Vai! Vai, cavalo, vai! 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 O que é que tu está fazendo aí? O que é que tu está fazendo aí? Para de cima, porquê? Eu quero saber o que é que tu está fazendo aí. É que mortadinha, o que é que eu estou fazendo aqui? Tu vai quebrar a casa mesmo? Não foi minha mulher? Mas eu só queria saber se tu estava deitado na sala, rapaz. Ah! Batei para a luz. Aí, danado. Vai fazer o quê? Não. Eu vou te mostrar. Rapaz, mas espera aí. O que é que eu estou fazendo? Isso aí é uma escada. E aonde é que eu estou deitado, eu vou te mostrar agora também. Isso aí é uma escada? É uma escada isso aí? O que é que tu está fazendo? Vou te mostrar. O que é que eu estou fazendo agora? Rapaz, não faz nada mesmo não. Ah! Vou te mostrar para já que eu estou fazendo. Rapaz, mas eu só queria saber se tu estava deitado na sala. Espera aí, rapaz. Espera aí. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Ah! 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 Eu estou deitado aqui agora em cima do teto. Eu gosto de dormir em cima do teto. Ah! Dinora! Ai, ai, dinora! Só que agora é coisa que eu não troco por nada, viu? Lazerzinho é lazer. Só que agora eu gosto de fazer, viu? De se deitar, estou deitadinho. Mas tem uma coisa... Você também pode curar que peste é que o carro está fazendo. Aí, tu vai ficar aí no meio desse solo quente. Uma besteira da tua segue. De dois juntos, pronto. Eu estou dormindo aqui. É, né? Aí, agora ficou bom, não ficou? Aí, te lascar para casa da besteira sem ruído de nada não. Mas tu esqueceu de uma coisa. O travesseiro e o travesseiro? Ei, bonitinho. O que foi? O travesseiro. Esquece... Esqueceu do travesseiro. Ah! Agora é o travesseiro. Ah! Corra bonitinho. Sai de daí, cavalo! E rebolar uma teia dessa na testa, aí tu vem com resabro de escura para cá. Tu não está vendo que está na onda de calor não, mim? Não tem peste nenhuma não, mas eu te rebento. Deixa até por cima da venta. Eu quero saber assim, escuta o que eu estou falando. Tu não sabe que no Brasil está na onda de calor quase vazia até 45 graus? O que é que tu faz no sol dele? Eu posso se focar essa peste. Eu lá tenho nada a ver com nada de peste, nada. Rapaz, volta para dentro, rapaz! Vai para ele mesmo, rapaz. Tu não vai para dentro de casa não. Cara, é que torre. Eu não quero saber de peste nenhuma. Rapaz, mas eu só te fiz uma pergunta se tu estava na sala, deitado no colchão. Se tu quiser perguntar alguma coisa, tu vai perguntar para quem é de tua mãe? Ai, que ignorância. Vai se lascar para a casa do carro. Aí, agora me responda uma coisa. Que agonia é peste para lá, rapaz. O que é que tu ainda quer aqui? Estava mais calor lá dentro ou aqui fora? Aqui fora está frio aqui só. Olha, firme o ar condicionado lá. Olha lá o ar condicionado aí. Tu está vendo aí essa peste de ralão? Está no dono. Está no dono esse caralho. É, né? Vem estalhada. Oh, cavalo bruto. Que desce daí, bastanhado. Rapaz, vem aqui, infancito. Vem aqui para esse nós tirelo daqui de cima. Vem aqui. Toma, sobe aqui tu. Sobe aqui tu. Vai gravar lá em cima. Eu não quero ver. Nem o capeta me tira daqui de cima. Eu não vou dormir aqui de cima. Eu não quero saber de porquê era de nada. Mas vai se lascar para a casa da peste. Rapaz, eu só te fiz uma pergunta simples. Aí, aí, aí. Aqui é para tu não me perguntar mais nada. Deixa eu te falar agora. Tu já está suando. Tu está todo suado já. Que problema aqui eu tenho com isso aí? Tem um problema que sai não. Sobe lá, macita. Eu vou sair daqui. Fica aí, meu filho. Fica aí. Meu filho fica aí. Sobe lá. Porque eu não tenho coragem de subir lá na canastia não. Sobe lá e filma. Vem direitinho, não é ele. Rapaz. Sogue na hora não. Purena. Vou lavar com a piada, papai. Vou lavar com a piada para eu. Sai daí. Que peste é? Eu te derrubo. Olha, olha, olha. Eu estou aqui só para acurraçar. Não quero saber de peste nenhuma não. Purena, sai daí, pule. Não quero saber de porquê era de nada. Vai te lascar para a casa da peste também. Purena, sai de cima dessa peste, pule. Eu não sei que peste é que eu sei que é com eu não. Purena. Sossegado vem agoniar o carrabo. O que é que tu faz isso? Carrabo para tu, rapaz. Sai daí, rapaz. Eu estou levando uma corraboa aqui para tu. Carrabo de água. Você tem que ignorar, seu carrabo. Vai te lascar para a casa da peste que eu falei que te pediu água aqui. Mas eu sei que tu é um rapaz bom e eu trouxe um copo de água para tu. Oxe, eu não tenho nada a ver com corgueira nenhuma. Toma. Vamos lá te lascar para a casa da peste com essa peste. Vamos, rapaz. Vai o copo aí. Lave e sai para lá, rapaz. Eu quero saber de perto. Rapaz! Tu faz... Pronto. Agora gelou. Agora nada gelou. Está gelado aqui só agora. Eu trouxe. Estava frio. Estava frio aqui. Estava frio aqui. Agora ficou mais frio aí. Agora ficou frio. Agora está frio virado na peste. Agora gelou. Não, mas está geladinho aqui. Tu vai agradecer. Doido, viu, velho? Eu não quero fazer não. Faz isso aqui, senhor. Oh, corra boa. Oh, mas é bom. Mas eu faço a gasta quando a gente me perde. Me está frio escuro. Oh, corra que homem é quando a gente me perde. Quando a gente me perde. Fala aí, rapaz. Tu vai quebrar a senha da casa. Deixa eu falar um negócio aqui para tu. Tu vai ficar em cima. Até que hora é que tu vai ficar em cima dessa casa aí? Não se importa com minha vida, não. Não se importa com nada, não. Ui, Guilherme, nossa. Vai sair daqui se nós não parar de gravar. Ele não sai daqui, não. Não, vai sair daqui. Porque aí a ignorância dele aí. Se nós, depois que nós parar de gravar, ele não... Vai sair para a casa da peste que eu vou dormir aqui em cima. Rapaz, tu vai para onde, rapaz? Vai para onde? Não vai para onde? Tu deixa de ser um médico. Aqui é uma coisa. Eu gosto de um mazerinho nessa aqui. E um frio. É um frio danado. Quer dizer que aí para tu está o melhor que tu não possui? Vai geladinha, amigo. Tá bom. Ele está gostoso, viu? Grava lá de perto, meu filho. Grava lá em gostosa. Não, eu estou tentando. Sobe lá no cajão. Rapaz, tu desce de daí, rapaz. Sai daí de cima, rapaz. Vai tentar provar para lá, rapaz. Vai procurar... Bem de caçar com o resto do diabo. Rapaz. Que bicho da peste. Só porque nós fizemos uma perguntinha bem simples. É, é. Mande isso aí. O que é que manda você nessa HBCB? Aí quer dizer que... Uma perguntinha bem simples. Tu está... Tu está... Vai ser o frio do cão. Você é doutor. Tu está todo queimado de raio do sol , rapaz. Sai daí, rapaz. Tu tem a forma que estão raiz cedo. Vai ficar igual o carro. A sua cara de sol. Estorrando. Pega uma camisa lá para ele, mano. Vou pagar uma camisa para tu. Pra este camisa. Tu sai camisa para cá, é o quê? Eu trajei uma camisa para tu. Rapaz. Aqui está fritando. Vamos descer, rapaz. Vamos descer. Vamos, vamos... Vamos... Vamos lá para baixo. Vamos te lascar para a carro do cão. Lascar para a carro da belha. Vamos, vamos descer. Uma hora tu vai descer daí. Tu acha bonito isso aí, caralho? De nada, mas tu lascava o carro da peste. Bora, rapaz. Bora. Bora pra lá. Eu vou filmar. Eu vou subir aí, narrador. Vamos jogar ele lá. Marcos. Vai aí, Marcos. Vai dar errado, Marcos. Marcos, vamos deixar ele aí. Não, tu sobe lá pra cima ali, ó. Marcos. Tu fica aí dezoito no dia seguinte. A carro da peste eu vou ficar aqui. Aí tu vai passar o dia aí. Pronto, aqui está bom e está delícia. E tu não vai nem comer nem beber. Não quer saber de peste de uma não. Aqui agora eu vou me alimentar agora. Só do frio que eu estou sentindo aqui. O frio está alimentando. O frio está alimentando. Deixa esse aqui no lado daí. Tira-me lá de longe. Tira-me lá de longe. Abaixa daí. Para rapaziada eu vi a altura. Como é que a pessoa é sem juízo desse jeito? Que é sem juízo? Isso aí é só porque eu te fiz uma pergunta, é? Vai louco. Não, deixa a única besteira aí é tu. Rapaz, o cabo é teu trabalho de molhar o colchão todinho. Mas fica aí, meu filho. Quando for de tarde a gente ainda vem aqui e tem tirado aí, tá bom? Desce que a quintura está de cinquenta graus, mano. Bora descer, bora descer. Uma hora eu não desce daí. Uma hora eu não desce. Desceu, né? Desceu. Olha aí, bora. Essa é a minha arma. Sabia que tu ia descer, mano. Olha aí, bora aí. Não sei se tu é uma becha estalhada, bora. Olha aí, ó. Marcadando os... Nada da ver com nada. Olha, galera. O tempo de vidro que eu catei aqui, esse becha estalhado. Aí não era para ter tirado, não. Aí eu vou e eu vou e eu vou amarrar aí na frente. É? Eu vou comprar uns 20 carracos de briga aí e quebrar tudo aí na frente. Aí tua moto quando passar ali furou. Eu vou e se deitar para cima. É, né? Eu acho bom é isso aí. Por que tu não ficou lá em cima? É que tu tá conchegando. Por que tu não ficou lá em cima? Fica que tu não manda tua mãe. Vai lá em tua casa chamar tua mãe para subir e você tem queda para rir. É porque eu estava... Eu estava e te quiserem... Eu estava e te quiserem... Eu estava e te quiserem. Eu estava e te quiserem. Eu estava e te quiserem passar de lá em cima para o lado. Eu vou abrir uma peixe nenhuma. Eu acho que é arrombado. Tu acha bonito isso aí? Acho. É bonito que é uma beleza. É... É fofinho mesmo. É, bem fofinho.